Olha, esse daqui é o kit da BGO, tá? Geralmente a gente tem kit só de camiseta, kit só de polo e algumas caixas podem vir os dois, tá bom? Ó, 100% algodão. A caixa tá vindo com 13kg, olha que linda. Tá vestindo do tamanho P até o tamanho GG. Olha essa malha, é tipo um piquê, tá vendo? Ó, mas é piquê algodão, tá? Nada de nylon. Olha que linda. Ó os detalhes, vem bordada, tá vendo? Olha que fofo. Ó. Esse algodão. Olha que lindo. Ó. Olha a variedade que vem na caixa. Ó, vem estampado assim também. Ó. Olha que brinca. Essa amarela. Ó, ela não é de botão, ela é de zíper. Olha que bonito. Ó, vem estampado. Olha que lindo. Essa amarela. Olha que bom.